Glória a Deus, glória a Jesus, a Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs aqui desse canal Mãe de Jesus, queria compartilhar com vocês o sonho que eu tive essa noite, eu creio que algo está para acontecer no Brasil e o Senhor nos mostra para que nós fiquemos em alerta, em oração para essa nação brasileira, mas eu via no sonho que eu saia daqui, glória a Deus, aleluia, eu estava andando, saia aqui de casa, estava andando na rua, no centro da cidade e eu não ia muito longe e as ruas eram cercadas, eram tomadas por ônibus, carros militares, ônibus e um fardamento aparecendo da força nacional junto com o exército e ali bloqueava as estradas, aqui na cidade mesmo, bloqueava todas as ruas e não deixava nem a gente andar e dali eu via as formações de soldados, soldados militares com armas e todo mundo organizado em filas recebendo ordens e tomando de conta da cidade. Interessante esse sonho e porque em meio ao problema que o país está passando, intervenção militar ou até mesmo muitos pedindo aí que o exército tomando de conta e de repente tem um sonho do exército tomando de conta das ruas travando, ninguém passava, tinha ônibus atravessado, carros militares do exército, da força nacional e militares, soldados armando as armas, muitos, muitos soldados descendo dos caminhões e tomando de conta do local da cidade. Muito interessante esse sonho que eu tive essa noite, hoje é, glória a Deus, aleluia, 21, hoje é 21 de junho e está aí, ficou alerta aí para nós permanecermos em oração porque Deus toma de conta desse país, vamos orar para que venha o melhor para essa nação que nós viemos viver com Deus adorando a Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.